Como faço para melhorar a memorização das notas no instrumento? Primeiro passo é você saber quais são os nomes das notas, das cordas soltas e ter pontos visíveis. Não apenas sonoro, mas visão. A sua visão aqui, você é o instrumento. Não é à toa que você tem as bolinhas aqui justamente para marcar. Primeiro ponto aí, saber a nota, as cordas, o nome das cordas soltas. Isso aí é crucial. É claro que você pode ir, sei lá, pelo som. Às vezes eu conheço, não tem muita gente que é bem autodidata mesmo e não sabe de teoria, mas toca legal e tudo. Às vezes não sabe nem quais são as notas que está tocando. Vai só pela questão sonora. Mas isso aí é limitado. Existe um momento aí que você vai ficar ali limitado e não vai conseguir. Se for tirar um solo, alguém for passar uma coisa e tudo, você não vai conseguir estar evoluindo. Tá certo? Então, é interessante você saber, obviamente, o nome das cordas soltas. Show! O segundo ponto aqui, saber onde é a nota da oitava. Você tem aqui, a nota da oitava, você tem umas duas bolinhas aqui, bem aqui, que te aponta qual é a oitava. É justamente onde você tem esse harmônico aqui. Sol, Sol, Ré, Ré. Então, isso aí é importante. Porque uma vez que você consegue dominar nessa área aqui, certo? Do instrumento, você vai conseguir aqui depois. Então, comece trabalhando só nessa região aqui, na primeira oitava. Se você está começando agora mesmo no baixo, comece mais nessa região aqui. Depois você vai avançando até a primeira oitava. Tá certo? A dica é você fazer a escala de Dó, partindo dessas cordas soltas. Por exemplo, vamos fazer a escala de Dó até a oitava. A partir do Sol. Então, vem, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Voltando, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Beleza? Então, você faz em todas as cordas. Aliás, a escala de Dó a partir da nota, da corda solta. E fale o nome das notas, tá certo? Principalmente se você está começando, é importante você falar o nome das notas que você está tocando. Então, você vai usar a visão. E, às vezes, se você está começando, você não tem um ouvido. Então, você vai usar a visão, saber qual a nota que você está tocando. Você vai falar qual é o nome da nota. Então, você vai ter ali a questão motora, a questão visual. E a questão de estar decorando ali qual é aquela nota. Beleza? Teve segurança? Parta para outra escala. Por exemplo, faça a escala de Sol nesse mesmo sistema. E vai, eu te garanto que você vai conseguir, né, estar memorizando com certeza. Tá certo? Também, outra ideia é você tentar ali de vez ou outra, né? Sem pegar no instrumento, obviamente. E, pô, você tem Sol aqui, ó. Na primeira corda. E você tem um Sol aqui. Um dia que eu tenho um Sol na segunda corda, eu tenho um Sol bem aqui. Entendeu? Um dia que eu tenho mais outro Sol, você vê se tem. Ah, não tem. Na segunda corda, até a primeira oitava. Na terceira corda, onde é que eu tenho um Sol? Tenho um Sol bem aqui. Onde é que eu tenho um Sol na quarta corda? Entendeu? Na quinta corda. Então, é interessante. Onde é que eu tenho um Dó na primeira? Dó aqui, Dó, 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 Dó. Certo? Então, é interessante você saber qual é a nota por nota em cada corda. Você vai facinho. Outro ponto também, para você estar mapeando ali o braço do instrumento. Bom, primeiro, seu dedo, né? Quando você está tocando uma determinada nota aqui com o dedo 2, por exemplo, estou tocando Dó, certo? Saber quais são as notas que estão ali nas proximidades. Por exemplo, se eu estou com o dedo aqui no Dó, tá? Dedo 2. Beleza? Eu vou tocar, ó, meu dedo 1, uma casa antes, certo? Uma casa para baixo. E uma casa, assim, na mesma corda, né? Uma nota, um semitom abaixo, certo? Mais uma corda abaixo, você sempre vai ter uma terça maior. Aqui, ó. Certo? Uma casa abaixo, na mesma corda, e descendo aqui para uma corda abaixo. Você sempre vai ter uma terça menor. Da mesma forma, para a terça menor. Uma terça maior, aliás, aqui. Da mesma forma, para a terça menor, você vai ter um tom abaixo, certo? E uma casa abaixo, logo abaixo aqui, você vai ter uma terça menor. Então, nesse mesmo sentido, eu pensei assim, para a esquerda. Nesse mesmo sentido, quando você está aqui com o dedo, por exemplo, dedo 2, tá? No Dó, da mesma forma, vindo nesse sentido aqui, um tom acima, certo? Um tom acima. E uma nota abaixo aqui, ó. Você vai ter sempre a quinta. Ó, eu estou aqui no Dó, certo? Então, um tom acima. E uma nota aqui abaixo. Você sempre vai ter a quinta, certo? Então, eu estou aqui em Dó. Ó, um tom. Aí, uma nota aqui abaixo. Essa nota aqui abaixo. Sempre será a quinta justa, tá? Ó. Um tom acima. A quinta justa. Se eu estou aqui no Sol, certo? Esse aqui é um Sol. Quero saber a quinta do Sol aqui rapidamente. Um tom acima. E uma notinha abaixo aqui, ó. Vou ter a quinta, tá? Meio tom abaixo. E uma notinha aqui abaixo, ó. Vou ter a terça. Um tom abaixo. E uma notinha aqui abaixo, ó. Vou ter a terça menor. Dessa mesma forma, gente, para qualquer outra nota. Por exemplo, a oitava. Estou aqui no Dó. Aqui no Dó aqui. Se eu tocar, se eu mentalizar aqui um tom acima, certo? E descer duas, certo? Duas cordas, ó. Fui lá para a primeira. Estou aqui na terceira corda, tá? Dó aqui. Caminhei um tom acima. E desci aqui duas cordas. Segunda, primeira. Certo? Eu vou ter sempre a oitava. Vou ter sempre a oitava, tá? Aqui. Estou no Mi. Um tom acima. Desci. Vou ter sempre a oitava, certo? Qualquer nota. Estou aqui no Dó. Oitava sempre vai estar aqui. A quinta sempre vai estar aqui. A terça maior sempre vai estar aqui. A terça menor sempre vai estar aqui. Certo? Então, essas são notas ali importantes, né? Básicas importantes. Estou no Dó. Terça. Quinta. Oitava. Certo? Certo? Em qualquer região do braço, qualquer tonalidade, né? O braço, ele é bem lógico, tá certo? É bem lógico. Você tem as cordas soltas e a parte dela tem a região. Então, é só você, toda vez que for estudar, mentalizar, parar, analisar, tá certo? Ter essa visão crítica, tá bom? E isso serve também para qualquer outro intervalo. As sextas, certo? As sextas sempre vai estar aqui, ó. Sexta maior, um tom abaixo e descendo duas cordas. Sexta maior. A sétima sempre vai estar aqui, ó. Sempre duas cordas abaixo. Certo? A sétima maior, entendeu? Então, todos os intervalos, você pode estar analisando também dessa forma. E com isso, você tem mais outras possibilidades de estar aí mapeando o braço do instrumento. E o seu convívio diário com o instrumento, essa sua comunicação com ele, esse seu afeto, né? Com o instrumento, com a música, eu te garanto que em pouco tempo você vai estar decorando sim, tá bom? A questão é ter foco, tá? Estudar sempre ali, com calma, constante, né? Não parar para estudar e ficar no celular, por exemplo. Fazer outras coisas que não era para ter feito naquele momento que você reservou. E procurar reservar um horário ali, diariamente, o horário que você puder. Porque ele não tem muito tempo, né? Reserva o tempo que você puder, sei lá, 15 minutos. Se você reservar 15 minutos, 20 minutos, tá? 20 minutos por dia. Eu te garanto que você tem esse horário aí. Você reserva, sei lá, 20 minutos por dia. Em três dias, você já vai ter uma hora, tá certo? Seis dias na semana, você vai ter duas horas, tá? Então, você vai estudar no mínimo ali, duas horas por semana, de forma constante. E não apenas parar no final de semana, ou, sei lá, num dia, e estudar as duas horas, né? Direto. Para você que está começando, às vezes, você não consegue estudar duas horas direto. Você está começando, não tem tempo, né? Não tem tempo. Ah, não tem tempo lá, tem que estar com a família, enfim, trabalho e tudo. É complicado. Eu sei disso porque eu tenho um convívio com os alunos, né? E para quem tem essa rotina, não consegue. Então, é interessante você conseguir reservar um horáriozinho ali, diariamente. E até mesmo porque, gente, toda vez que você dorme, né? O seu cérebro ali dá um, digamos, restarte, né? Então, não adianta você estudar. Tipo, está começando, né? Com o instrumento, com a música. Estudar só um dia na semana, tá entendendo? E os demais dias, não. Quando for no outro dia, outro dia, você praticamente, às vezes, principalmente no começo, não fica, não absorve, não pega, liga, tá entendendo? Então, eu deixo essas dicas aí para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Tchau. Tchau.